Quando o violeiro toca E conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração Que essa viola sonhada Quer tocar outra canção Muito bom dia amigos do SBT Muito bom dia você amigo da viola Estamos começando mais um programa O programa que leva até você De qualquer lugar do nosso centro-oeste paulista O melhor da música sertaneja E hoje o nosso programa está recheado de atrações maravilhosas Estarei recebendo aqui hoje O Paulo Cruz e o Eduardo Também o Danilo Vieira E no quadro lançamento o Neto e o Juselino E no nosso quadro de humor é claro, vocês sabem O compadre dito leite Pra todo mundo cascar o bico, ó não é? Então eu peço pra que vocês não saiam daí Fiquem grudadinhos no sofá, na potrona E esperem até o final do nosso programa Porque como eu já disse O programa está pra lá de especial E é claro, eu conto com todos vocês Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais Eu, vocês e os amigos da viola Começando o programa Amigos da Viola Aqui no Recanto Pantaneiro Esse local fantástico, esse local maravilhoso Claro que você já conhece, é ou não é? Ainda não? Então nós vamos rodar as imagens aí pra você Dando uma olhadinha Pra já ir se habituando com as lindas paisagens Com os animais Um lindo lago de pesca aqui pra você vir fazer pesca esportiva Tem salão de festa pra festa de aniversário, casamento Enfim, tem tudo aqui Ah, e tem também um fogão a lenha Pra você comer aquela comidinha caseira maravilhosa, tá bom? Vem pra cá, Osmar Vamos lá receber os nossos convidados de hoje Vindo da cidade de Bauru É, receita, tá bom, meu velho? Vocês lembram desse menininho aqui, gente? Piquititico que ele era, cabelinho arrepiado, né? Tudo espetado assim Você jogava bola naquela época? Jogava Jogava, mas não podia Não furava a bola É, que fala Danilo Vieira, bom dia, como é que você tá? Tudo em ordem? Graças a Deus, tudo bem Tá bom, já cresceu um pouquinho O cabelo cresceu também Já não fica mais petado, né? É, verdade Tá bom demais Daqui a pouco nós vamos prozear a mão um pouco, tá bom? Mas agora eu quero falar com essa dupla aqui Que vem lá de Cuiabá Eita, gente boa O Paulo Cruz e Eduardo Tá bom, Paulão? Tudo em ordem? Graças a Deus Seja bem-vindo Seja bem-vindo você também Os dois sejam bem-vindos aqui no Amigos da Viola Mas conta pra mim um pouquinho Pessoal lá em casa Nós estamos nos conhecendo hoje também O pessoal também tá conhecendo vocês aqui hoje Do Centro Oeste Paulista Conta um pouquinho da vida de vocês Fica à vontade A dupla Paulo Cruz e Eduardo Nós somos da capital Cuiabá Maravilha Mato Grosso Eu sou mineiro Meu parceiro é mato-grossense Tá certo E estamos com o nosso terceiro trabalho aí Rodando por esse Brasil afora Que beleza E algum ponto centralizado aí Que já tá estourando o CD nas rádios A dupla Paulo Cruz e Eduardo Em Rondônia, Mato Grosso É bem conhecida Beleza Agora pra cá a gente Agora que tá descendo pro São Paulo Mas com certeza vão ficar bem conhecidos aqui Sabe por quê? São mais de 70 cidades Que o Centro Oeste Paulista O SBT Manda imagem pra todas elas Tá bom? Então vocês sejam bem-vindos aqui Tá certo? Obrigado Tomara que com certeza O pessoal ligue pra vocês Pra fazer muitos shows Mas só depois que ver vocês cantando É ou não é? Precisamos trabalhar Precisamos trabalhar Precisamos ganhar Ou não é? Então eu peço pra que vocês vão até o palco Que é o local do artista Fiquem à vontade lá os dois Vai lá que vocês vão cantar já Enquanto isso vou dar um recadinho Pro pessoal lá em casa E é claro Domingo gostoso de manhã Aqui na gravação Tá um calor insuportável De acordo assim com a meteorologia Ia chover no domingo, né? Pra variar um pouquinho, né gente? Mas não tem problema Tá chovendo ou não tá? Aí na sua casa Tá chovendo? Não, não tá Mas nunca pode faltar o Café Tesouro É ou não é? Café Tesouro É o meu, o seu, o nosso café Há quase 80 anos Nas mesas de todo o Centro Oeste Paulista Deixando aquele sabor gostoso na boca Por muito mais tempo É ou não é? Café Tesouro Nosso parceiro aqui Do Amigos Aviola Um forte abraço pro seu Celso E todo o pessoal do Café Tesouro Valeu? Que beleza Bom, agora sim Vamos escutar então Vindos lá da capital Cuiabá Paulo Cruz e Eduardo Aqui no Amigos Aviola Chego, Mia, com vocês Deixei de lado a grandeza da cidade Pouco me importa se me chamam de Bobó Fiz um barraco nas margens do Araguaia Cobri de palha e fiz parede de taboca Mandei fazer canoa de castanheira Madeira forte que não racha nem da broca Mudei pra lá pra viver a vida folgada O tempo todo dando banho na minhoca Eu não suporto o barulho da cidade Tantos ruídos de automóveis e motocas Não dou meu rancho por um sobrado bonito Nem recebendo mais uma foto nem troca Gosto de estar em contato com a natureza Longe de assalto, correrias e fofoca Pra ser mais claro da cidade nem me lembro Quando eu estou dando banho na minhoca Põe a canoa, rio abaixo, rio assim Já sei até onde o peixe grande se toca Quando eu passo jogo farelo no poço Pra ver os peixes pulando igual pipoca Faço um cigarro de palha e fumo de roubo Solto fumaça pra espantar as muriçocas Só pego um peixe, um pouco almoço, eu tô pra janta O que eu mais gosto é de dar banho na minhoca Tem uma roça onde eu planto meu arroz Milho, batata, banana, cana, mãe toca Uma viola cor de chão nela eu toco Em das toadas, meus pagodes, minhas voltas Um sertanejo caprichoso como eu Do seu lugar dificilmente se desloca Quando eu passo no meu rancho ou na roça Eu tô no rio dando banho na minhoca Beleza, bom demais da conta O Paulo Cruz e o Eduardo aqui no Amigos da Viola Essa daí é dando banho na minhoca então Dando banho na minhoca Pegar peixe, nada Mas dar banho na minhoca é com vocês mesmo É verdade Beleza, quem que trouxe vocês aqui hoje? Fala pra mim É o nosso amigo Carlinho e também o Cadeado Tá certo, Carlinho Vieira e o Cadeado Quero agradecer essa moçada O Cadeado, e aí Cadeado, tá aberto, tá fechado Fala bem fechado Tá bom demais Vocês vão cantar um trechinho aqui de uma música Mais ou menos Mais ou menos É, mais ou menos O nome da música é mais ou menos, não? É, sim Mais ou menos E é o título do CD, mais ou menos Mais ou menos Essa é a dupla do mais ou menos É a dupla do mais ou menos Beleza, mas antes eu vou dar mais um recadinho Aqui pro pessoal lá em casa, é claro Pessoal lá em casa que tá construindo Tá reformando a sua casa Com certeza precisa comprar o material de construção Em uma loja que realmente ofereça pra você Do básico o acabamento Ou não é Casa Sol, gente Em Marília tem tudo pra você Sempre com aquele precinho que você gosta E o melhor plano de pagamento, tá bom? Não se esqueça Construindo, reformando Casa Sol Abraço pra todo o pessoal aí Da Casa Sol em Marília Obrigado, tá bom? E agora sim, voltando com vocês Vamos ver um trechinho então Do mais ou menos? Vamos lá Você gosta de sua sogra? Olha, rapaz Ela é farta no momento, sabe? Mas eu gostava dela assim, viu? Então tá bom Gostava e muito A minha sogra bebeu Meio litro de veneno Ao chegar na casa dela Ela já foi me dizendo Me passou mal pra cachorro E ando quase morrendo Mas alguém a socorreu E agora tá mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Não é grande nem pequeno Mais ou menos, mais ou menos Eu não sei, estou sabendo Mais ou menos, mais ou menos Não enxergo, mas tô vendo Mais ou menos, mais ou menos Tudo isso é mais ou menos Que beleza, bom demais Moda boa Você tem que vir cantar um dia aqui Ela é inteirinha Na íntegra mesmo, tá bom? Novamente Beleza, bom demais Parabéns pra dupla aí, tá certo? Vocês vão cantar mais uma música Pra gente chamar o intervalo comercial É ou não é, produção? Daqui a pouquinho a gente vai estar voltando Eles vão cantar agora aqui Autêntico Brasileiro É isso? É um pagodão É Pagodão que fala tudo mesmo Que é o brasileiro Isso Beleza, então Tá certo Vamos andar lá pro Carlinho Vieira Pro cadeado Pra todo o pessoal O cadeado que se diz Tá fechado É com vocês Chega comigo aí Todos tem um dom na vida Pra mim não é diferente Nasci pra tocar viola E alegrar a nossa gente Canto no estilo raiz Sou feliz e sou contente A viola pra pontear Roda boa pra cantar Contagio o ambiente Nada mais e nada menos Autêntico Brasileiro Orgulhoso do que faço Com a viola nos braços Canto no país inteiro Tentando vencer na vida Tem muita gente sofrendo Na incerteza do futuro O rumo certo Estão perdendo Meu recado vai pra todos De ninguém tô esquecendo Forte, fraco, pobre ou rico Todos vão pagar um mico Pelo jeito que estou vendo Nada mais e nada menos Autêntico Brasileiro Orgulhoso do que faço Com a viola nos braços Canto no país inteiro Bioleiro sem plateia Nada é, nada será Voz do povo é a voz de Deus Vi muita gente falar O sol nasce para todos Pra todos vive a brilhar Não terei luta perdida Se o povo ande bem com a vida Junto comigo cantar Nada mais e nada menos Autêntico Brasileiro Orgulhoso do que faço Com a viola nos braços Canto no país inteiro E estamos de volta com o programa Amigos da Viola Nesse quadro que é o quadro lançamento Um quadro onde você pode estar lançando Seu primeiro CD Onde você pode estar lançando Seu segundo, seu terceiro Enfim, até o pessoal aí de nome Renome no país inteiro Pode vir pra cá Tá certo? Venha pra cá Ligue pra nossa produtora E pronto Sente aqui nesse banquinho Como estou recebendo aqui hoje Uma dupla de Chavantes Mas antes de eu bater um papinho com eles Antes da gente ouvir o talento Desse pessoal lá de Chavantes Eu quero aqui agradecer Supermercado Red em Jaú Pra você fazer as suas compras Com muito mais economia Tá certo? Supermercado Red O nosso muito obrigado Tá certo? Ao Pedro, Marcelo A toda a família Red aí Nosso forte abraço O Jorge E todo o pessoal aí Do Red Supermercado Valeu? Obrigado E também gostaria de mandar Os parabéns aqui, né? Já mandei os parabéns Pro meu filhão O Ditinho O Silvinho Completou mais um ano No último dia 10 Também agora Depois de amanhã Na segunda-feira Na terça-feira Melhor dizendo A Gamação vai estar completando Mais um ano de vida Né, Gamação? Parabéns aí Tá certo? No dia 23 A Andréia Que está marcando presença Aqui hoje também, né? Vai estar fazendo aniversário Parabéns E no dia 24 A Bibi A minha filhadinha Tá certo? Que beleza Recebemos parabéns De todo mundo aí Toda a famiagem É aniversário em família, né? Tá sentando a ronco Comer o bolo Tomar cerveja cristal Em família também, tá bom? Que delícia E agora sim Estou recebendo esses dois De Chavantes O Neto e o José Lino Mas tá elegante Menino, rapaz Como é que vocês estão? Tudo de ordem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Neto? Tudo certinho? Maravilha, maravilhosa? Então tá bom Sejam bem-vindos aqui No programa Amigos da Viola Tá certo? Vocês são de Chavantes? São de Chavantes Quanto tempo tem a dupla? Vai fazer seis anos Seis anos? E a dupla sim É uma dupla Que eu estou percebendo Assim nas suas vetas Vocês são bem Extrovertidos Assim Na sua dona Legal E o pessoal lá de Chavantes Tem gostado muito Tem gostado Tem dado apoio, pessoal? É, dá um pouco apoio Pouco apoio Mas assim, o apoio financeiro é difícil É, isso que eu falo Financeiro Pouco apoio O apoio aquele lá Não, tá legal Vai lá no Amigos da Viola Dá uma chegadinha lá Que vocês são bons Beleza Isso tem bastante Tá certo Bom demais da conta Estão afinadinhos já? Graças a Deus Estão preparados? Estão preparados Nós vamos escutar de vocês Então a primeira música Aqui do Belmonte Amaraí Isso Incompreensão Incompreensão É isso Então é com os dois O Neto e o Joselino Chega o meio Vamos lá Eu vivo ainda Pensando em ti Meu amor Minha vida Na ilusão Que o novo dia Tu voltarás Minha querida Naquele dia Que a incompreensão Invadiu O nosso amor Nós terminamos O nosso romance Que construímos Com tanto ardor Se tu voltares As condições Que eu quero de ti É que transformes Sua hipocrisia Em um grande amor Contra nesse Em meu coração Está morando A tristeza e a saudade Se não tenho A felicidade Sem teus carinhos Tudo é solidão Eu te confesso Que até chorei Todas minhas mágoas E dos meus olhos Rolaram tantas lágrimas No desespero Do meu coração Volte querida Venha aquecer-me Com seu calor As minhas noites São frias São tristes Volte querida Meu grande amor Que beleza Tá aí o Neto E o José Lino Beleza, bom demais Música bonita Do Belmonte Amaraí, né? Bonita Que beleza Então o Chavantes Lá tá em festa hoje, hein? Tá em festa O pessoal tá lá Tá tudo lá Ligadão, né? Tá ligadão E pega bem lá Pega bem Ele que fez a iluminação Desse palco maravilhoso aqui Ele já te leva imagem Pra todo o Centro-Oeste Paulista É um abraço Pro Valdir aí Todo o pessoal de Chavantes Beleza Abraço pra ele Bom demais a conta Eu tô vendo aqui Que tem uma composição suas É estudante viciado Canta um trechinho pra gente Vamos lá Só um trechinho Vai lá Vamos mudar Aí a Como é que chama isso daqui? Braçadeira Braçadeira, né? Verdade Tá certa Braçadeira Quando eu tinha 20 anos Eu entrei na faculdade Deixei meus pais na fazenda E fui morar na cidade Estudar pra ser doutor Conforme meu pai queria Estudava o dia inteiro E a noite a gente saía A minha simplicidade Agradava a todo mundo E logo fiz amizade Com um bando de vagabundo Tá bom Meia moda pra quem quiser escutar na íntegra É só ir no show, né? Vocês estão fazendo show onde? Lá em Chavantes Em toda a região ali Pra Cretar Bira-Arema Verdade Salto grande E o Cascai Não estou pagando bem? É, mais ou menos Mais ou menos Dá pra comer, né? É duro dá pra comer, né? É duro, viu? Não é fácil, não Tem que ganhar mais Vai acabar com outra calça Não, mas o senhor sabe que eu tô Eu já fiz a camisa Pando a calça Que te deu um pedaço Pra fazer a camisa Verdade O senhor sabe que O cumpadre Ito Leite Tem uma roupa Mais ou menos Igual essa É O dia que a dele rasgar Ele vai emprestar Só empresta Tá, eu tenho a capriceta Pra não rasgar a minha Tá certo, beleza Se rasgar a sua primeira Bom demais Aí você Me empresta a minha Só me rasgar a primeira Eu vou lá Não tem problema Qualquer coisa Qualquer coisa Não é só uma breganha de carça Mas que carça assim É difícil arrumar, né? É difícil arrumar É difícil arrumar, né? É verdade O senhor não tem nem uma carça rasgada no joelho? Olha, no joelho não tem Não, mas qualquer coisa Na barra da carça O senhor dá uma carça rasgada na barra Que eu dou uma carça rasgada na... Furada atrás Atrás da barra É ruim Não, deixa aqui É trocar a minha Sem rasgada Ai, ai, ai Mas tá bom Olha, tem outra composição suas aqui Que é Vivendo de Saudade Vivendo de Saudade Que ele que fez Ah, o neto que fez É, não Vamos pôr isso aí No próximo CD Que vamos gravar Se Deus quiser Tá certo, beleza E é o seguinte Esse quadro aqui Tá encerrando Quero agradecer os dois Pela presença Dar os parabéns pra vocês Será que a gente poderia Dar um agradecimento? Ah, é verdade Fique à vontade Deixa eu dar uma moedinha na listinha Deixa eu ver como é Vamos ver aqui Nossa Panificadora Santa Antônia Lanchonete Muringão Muringão Marisa Calçados Borracharia Razé Supermercado Chavantes Vereador Sérgio O bar do amigo Jacó Jaco Jaco O Mimin Mimin Magazine Isso A panificadora Vó Morena Casa de Imóveis Gil Baiano Isso E supermercado Filinho Né E aqui que tá escrito aqui Peças, embreagens, plástica É isso? Embalagem, peça e embalagem plástica Do É PRK Né Embalagem plástica De quem? De Mendes De Mendes, né E também a Prefeitura Municipal de Chava E como é que vocês falam Que não tem apoio? Olha a lista deles Trouxeram só o time titular aqui Agora falta o time reserva Dá uma olhada aqui Olha aqui É, nós agradecemos o coração Uma porinha de cada um, né Mas valeu Queria eu ter um monte de apoio Que nem esse É, mas foi duro pra mim esse apoio Ah, não é fácil não, né Beleza, mas tá bom demais Tá bom, não Agradeço os dois Obrigado mesmo Desculpa da brincadeira É nós que agradecemos Vem a hora que quiser As portas aqui do Amigos da Viola Tá abertas pra vocês Tá certo? É só ligar pra Débora e pronto Vem pra cá Senta aí Vou bater papo Prozear um pouquinho Mas não esquece da breganha não Não, não esquece Deus quiser Beleza Dá um alôzão pro pessoal lá em casa Fica à vontade Eu vou dar um abraço Fala um vale e vai agradecer Já agradeci todo mundo Dá um abraço pra turma lá de Canitar Da onde? De Canitar Canitar A gente aqui Divulgar o que a gente sabe aqui Agradecer a todos vocês E se Deus quiser Uma próxima oportunidade Com certeza Vai ser muito em breve Tá certo? Deus quiser Então a gente vai encerrar Esse bloco aqui Agora com uma música bonita Que é do repertório deles Vivendo de saudade Com Neto e José Lino Chega o Miriam com vocês Como é lindo o meu sertão Bate forte o coração Vão me bem aclarear Os passarinhos cantando Ouça o gigante raiando No infinito a brilhar Quando é noite a natureza Mostrando tanta beleza E um desenho sem igual O luar tão prateado De estrelas rodeado Parecendo um festival O luar tão prateado De estrelas rodeado Parecendo um festival Estamos de volta com o programa Amigos da Viola Aqui no Recanto Pantaneiro Esse local maravilhoso Local fantástico Ou não é? Veja as imagens E com certeza Você vai vir correndo pra cá Tá certo? A Recanto Pantaneiro Aqui na cidade de Bareri Espera você pra te oferecer Um atendimento carinhoso Um atendimento nota 10 Esperando você também Pro quarto interboi no rolete O quarto interlupércio no rolete Danado Vai ser aqui no Recanto Pantaneiro Dia 12 de junho Tá toda a região convidada Tá bom? Recanto Pantaneiro Nosso forte abraço E obrigado por mais uma vez Estar junto com a gente aqui Ou nós estarmos juntos Com vocês aqui do Recanto Pantaneiro Valeu? Que beleza Bom E quero mandar um forte abraço Aqui também Pro nosso grande amigo Paulo Nosso parceiro Paulo Gomes Da BGK Editora A atração também A gravadora atração BGK e atração Nosso parceiro aqui No Amigos da Viola Paulo Forte abraço Zé Tudo pessoal aí Muito obrigado pela parceria Tá bom? E agora estamos recebendo aqui Lá da cidade de Bauru Já conversamos aqui Na abertura do programa O Danilo Vieira Você tá bom Danilão? Beleza? Tudo certinho? Mais ou menos Por que mais ou menos? Ah, estamos tentando Nesse ano Começando agora Vamos ver o que vai ser Porque o ano Tá apenas começando Embora nós estejamos aqui Já no dia 20 de fevereiro Mas só tá começando ainda Tem ainda mais aí Vamos dizer mais 10 meses Pela frente Tomara que esses 10 meses Sejam melhores Que esses dois criados Se Deus quiser Desse um e meio Que já passou Mas conta um pouquinho Da sua vida Depois que você teve Aqui no nosso programa Aquele molequinho Mirradinho Tá pelo inspetado O que melhorou pra você? Ou não melhorou nada também? Depois desse tempo Que nem eu cantava Bastante fino Começou essa mudança De voz Tá começando a crescer Hoje eu tô com 16 anos E graças a Deus Tudo bem Passei Ainda tô Nessa mudança de voz Mas Tá com acompanhamento Direitinho Pra poder Isso aí precisa Porque tem que educar a voz Porque essa mudança Acontece mais com o rapaz Com o homem A mulher também muda de voz Mas quando ela muda muito de voz Já cai aos 42, 43 Já é outra coisa Mas tá bom demais E eu vi que você tá acompanhado aqui hoje Tá o seu Zé Lá na São Paulo Tá bom seu Zé? Beleza? E a Bec Voca É a Natália A Natália A Natália Que acompanha você Os dois te acompanham Show? Os dois te acompanham Ah é? Beleza É bom demais Então vamos ouvir Aqui o Danilo Vieira cantando Né? Só que você vai sentar lá no palco Tá bom? Enquanto isso vou dando um recadinho pro pessoal Fica à vontade Vai lá Né? Vou dando um recadinho pro pessoal aqui E pra você é claro Pra você que quer participar aqui do nosso programa Amigos da Viola É fácil É simples É muito fácil mesmo É só ligar no telefone que tá aparecendo aí na sua tela Converse com a Débora Vem pra cá Vem bater um papo comigo Vem mostrar o seu talento Pra mais de 70 cidades do nosso Centro-Oeste Paulista Com certeza Você vai tá abrindo um leque de shows Vai tá aí fazendo muito mais contatos É claro Mostrando o que realmente você sabe fazer É ou não é? Vem pra cá você também Aqui no programa Amigos da Viola E aqui canta ao vivo Viu gente? E aqui é no gogó E na Viola a batida Não é gente? Beleza Bom demais da conta Tudo prontinho aí? Tudo certinho? Beleza? Vamos ouvir aqui então um pupurri com vocês aqui Um pupurri do tradição China véia e bica que bica Chega o Mia com vocês Vai lá Danilo Vieira no Amigos da Viola Caramba, seu Zé Trabalho do tradição Trabalho uma manhã inteira Uma chamã de luz A manga que arrumei Pra depois gastar na farra Tudo que eu arrecatei Mas não importa quanto gasto Sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, vai nascer e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero dragão de graça Se copiar eu quebro a tasca E faço chinês chorar Sou meio louco, vai nascer e bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero dragão de graça Se copiar eu quebro a tasca E faço chinês chorar Não chora, gaxina véia Não chora Me desculpe se eu te esfoliei as minhas esporas Não chora, gaxina véia Não chora Engosta essa cabeça no meu ombro E esse padeio Então chora Não 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 chora Música Beleza, vale demais O safonelo engana a gente Fala nanananana Você pensa que vem mas não vai acabar fono Finge que vai mas não vai acabar fono Fono vem e já foi Então de parabéns Danilo Vieira O seu Zé O Zé Tunes Ele fica meio com vergonha Ele fica meio tímido Ele fica quase na cor da sua fona Isso Zé E a Natália no vocal também Sempre participa no show Todo show a gente fica junto E para quem quiser contratar aqui a dupla A dupla, o trio ou a banda inteira A banda inteira É só ligar para o telefone que está aparecendo na tela 14 ali 3276 2812 Maravilha, maravilhosa Estão fazendo festas agropecuárias, bailões Estão fazendo animando velório Flagrante de adultério Faz tudo né Pagando bem que Martem Tá certo, bom demais Eu tenho um velho que eu tenho que chamar ele aqui Mas antes de eu chamar esse velho aqui Eu queria que você cantasse um trechinho aqui De uma composição sua Nada vai fazer eu te esquecer É verdade Faz pouco tempo que eu gravei essa música Que eu estou começando a trabalhar ela agora Certo Canta um trechinho para a gente Arranha o violão, não eu Ei, não fique com pena de mim Você não precisa mente Diga logo o que quer me deixar Sei que fui eu quem rebou com você É por isso que eu posso entender Que você já deixou de me amar Vai, vai buscar sua felicidade Não se importe com a minha saudade O passado vai me consolar E aí vai Quem quiser ver onde vai É só ir no show, pronto Ou comprar o CD É fácil, é fácil Fala pra mim o CD como é que tá Bom, o CD ainda eu tô preparando mais o repertório Escolhendo a música direitinha Pra estar lançando meu primeiro CD Pra quando mais ou menos tem uma previsão aí? Vamos ver esse final do ano Dá tudo certo A gente tá tentando ver Já tá mandando ver Tá no forno ainda né? Tá no forno Vai sair quentinho queimando a mão do pessoal Beleza Tá bom Bom, eu quero que vocês assistam comigo agora Todo o pessoal aí de casa Vai curtir junto com a gente Aquele velho rapaz Todo dia cedinho tá na rádio né? Fazendo as palhaçadas dele né Natália? É, é Ele pode contar a causa Vamos chamar Roda o cumpadre Tuleito aí Chega o meio na coisa vai Fica comigo essa noite Que não se arrependerás Nelson Modão bonito Não vai nem pra cantar não Eu vou contar um caos de vocês E um caos de baitola né? É você É você mesmo que tá assistindo aí Eu aí Verdade Então lá em Pelota né? Lá teve um concurso de baitola Verdade Então teve os finalistas né? Bão da boca mesmo né? Quer dizer, bão da boca não Bão do seu foco Foi pra finar Então o juiz falou assim Senhoritas né? Podem me chamar de senhores Senhoritas Nós vai pra finar agora E nós vai fazer o teste finar Vocês vão ficar né? De carça riada De gatinho aqui Que nós vamos fazer o teste de quina pra lua O campeão Vai ser aquele que Tiver a maior percepção Do fiofó Aí foi Chegou no primeiro assim Com uma caneta Fia assim ó Aí a baitolinha falou assim Nossa! Caneta vermelha Bica e ponta porosa E tá com a carga pela metade Ah turma Só tinha baitola lá né? Aí foi a vez do segundo Pegou com a lapiseira Fia assim ó Aí falou assim a bicha né? Falou nossa lapiseira O grafito é HD 5mm E a cor dela é azul Ah turma Ah que beleza Aí foi a vez do próximo né? Aí chegou lá assim Com salame Pegou aí Falou nossa Salame sadia Tá pela metade Foi comprado no supermercado red Aí foi a vez do próximo participante Aí chegou lá o juiz Pegou assim um copo de vinho E derramou assim No bumbum da baitola né? Ela falou nossa Uma D em safra 1682 Manginão Ela tem uma E foi né? Aí chegou a vez do último assim O juiz Pra tomar aquele fôlego mesmo Pegou uma xícara de café Pra tomar um guarpinho né? Mas sem querer coitado Ele derrubou a xícara de café E caiu bem no bumbum da baitolinha A baitola acertou aquele grito Ai Aí ele falou que foi queimou Falou não tá sem açúcar Que coisa a gente dá risada aqui Não vimos nada né? Aí que foi sincero a risada tá vendo? Ninguém viu nada aqui Só pessoas de casa né? São brigada risada né? São brigada Que nós vamos ouvir com o Danilo Vieira Só que dessa vez A Natália não participa dessa música? É Ela tá vai tentar aí Vamos ver Ela vai tentar falar um segundinho É Beleza é verdade Diz ela que não faz Mas o seu Zé participa O seu Zé participa Então tá bom beleza Desde já eu quero agradecer você Mais uma vez aqui no Amigos da Viola Já teve comigo Não era Amigos da Viola Hoje é Amigos da Viola Amigos da Sanfona Amigos de todo mundo né? Amigos de todo mundo Então aproveitar e mandar um abraço Pra Célia Noves Que me dá uma força Pro Lança Célia? Célia Noivas Célia Noivas A O Lança Grande amigo meu A você e toda a produção Pelo carinho E especialmente pra Giane Do Cabeleireiro Les Amis Lá em Bauru Ela me dá muita força O dia que você for lá em Bauru Você tem que ir lá É Tá bom vai ter trabalho Porque olha que coisinha que tem aqui ó Vai ter trabalho Um beijo pra Giane Todo mundo lá do salão Tá certo beleza E eu tenho que agradecer também O pessoal que tá apoiando Os músicos Os artistas aí Porque vocês é uma pequena parcela Da carreira De uma pessoa que pode Se tornar um talento amanhã Não é? É verdade Então tem que ajudar Tem que apoiar né? Vamos escutar então Obrigado mais uma vez Quem quiser contratar o telefone Tá aparecendo aí no vídeo de novo Vamos ouvir aqui então Com o Danilo Vieira Telefone Mudo Chega o meio E a gente vai pra um rápido intervalo comercial E a gente volta já já É com você Tchau 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 E estamos de volta com o programa Amigos da Viola E é claro Agora vocês estão vendo aqui Que teve uma mudança aqui Tá todo mundo aqui pertinho de mim Tá todo mundo me rodeando Não é por causa de mim não viu É É o Néder Não é por minha causa não né É porque o que vai acontecer agora no programa Primeiro nós vamos estar ouvindo aqui Com o Paulo Cruz Eduardo Uma linda música Meu Pai E depois o Danilo vai encerrar O programa cantando Tchau Tchau amor Tchau Tchau É isso aí beleza Bom demais a conta Vamos ouvir então Já desde já é claro Essa música bonita Meu Pai Com Paulo Cruz E eu estou com vocês Cansado da luta Dos trancos da vida Saudade doída Bateu pra valer Lembrei do meu pai Lá no sítio nosso Meu velho Meu velho Não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi o enxame de abelha subir No velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do mel Exalava o cheiro do mel jataí Batendo o orvalho da alta pastagem Eu criei coragem Por rancho eu desci Gritei no terreiro Ninguém da palhoça No eito da roça Meu velho eu vi Meirando o acero Fui subindo o trilho Fui subindo o trilho Na roça de milho eu entrei devagar O sol nessa hora mostrava seu brilho Meu pai é seu filho Eu vim te abraçar O velho O velho tirou da cabeça o chapéu Olhando pro céu Pegou a chorar Dizendo Meu filho Que roupa limpinha Não leve da minha Não leve da minha Pra não te sujar No peito do velho o sor corria Até parecia a mina da biquinha Meu filho a água está no arvoreiro Eu trouxe hoje seda por um gachinha Até meu almoço eu deixei separado Está pendurado no galho da arvinha Eu fiz hoje cedo bem madrugadão Arroz e feijão Já vai com farinha Em suas palavras eu já deciflei E nem perguntei Mamãe onde está Na roupa do velho Com a chumba miúda E as mãos cascudas Que nem já tumbaram E ele me disse Ali nessa hora Você vai embora Onde vai posar Papai eu vou indo Não se aborreça Antes que anoitece Eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado Entro no roçado O sultão foi atrás Eu também saí chorando Escondido Meu velho querido Eu te amo demais Que beleza Bom demais da conta Parabéns aos dois Obrigado Obrigado Vocês vão levar daqui do interior De São Paulo Tá certo? Aqui da cidade de Bariri Do Centro Espaulista Um abração pra todo o pessoal lá de Cuiabá Com certeza Leve um abraço Fale pra eles lá Que aqui vocês estiveram participando De um programa regional Que levou o talento de vocês Pra mais de 70 cidades Aqui de toda a nossa região Tá bom? Com certeza E a próxima vez que vier Vocês trazem um peixe pra nós de lá Viu? É bom também A comidinha lá É boa É o peixe mesmo O peixe pra cor O que mais vocês Sei lá O pintado O que vocês gostam de fazer lá O peixe Como é que vocês preparam o peixe lá? Olha eu mesmo Não sei fazer peixe nenhum Só sabe comer Comer eu sei É verdade Tem um tal de Sei lá Mojinha Moqueca Ô tem bom Aqueles pirãozinhos Também é bom demais da conta Eu também Pra comer peixe eu não sou muito bom não Porque eu não nado muito bem Ele foge rapaz É verdade Mas tá bom Obrigado pela presença dos dois aqui Parabéns Obrigado a você Deixa eu só lembrar o telefone de vocês Pra quem quiser contratar Os dois aqui O Paulo Cruz e Eduardo É só ligar tá certo? Eles vem não tem problema não Vem lá de Cuiabá Não tem problema né? Vem fazer um showzão aqui Nós vamos ficar uma boa temporada Certo Aqui em São Paulo Divulgando o nosso trabalho Maravilha A gente agradece a você Só que eu sei que vocês vão ter que estar voltando em abril pra lá Pro dia 23 de abril Que tem a festa né? Dos violeiros lá O encontro de violeiros Obrigado O encontro de violeiros Vai tá Vai tá um monte de violeiros Bom lá Com certeza Em Pochorel Feia Agropox Enquanto violeiros Você tá convidado Dá um pulinho lá Beleza Se Deus quiser a gente vai E quem sabe a gente não vai lá fazer umas imagens do encontro de violeiros lá hein? Então é... Com toda a nossa equipe, SBT, Esfera Produções O Dito Leito vai tá lá também hein? Beleza Seria maravilha Bom demais Fica a vontade A gente vai passar isso pro pessoal Tá certo Fica a vontade pra mandar abração pra todo o Centro-Oeste Paulista aí A moçada Do Centro-Oeste Paulista Nosso abraço Nosso carinho A dupla aí Paulo Cruz Um beijo no coração de todos vocês Tá certo Bom demais Eduardão aí, manda um recado Eu vou mandar um abraço pra todos Todo mundo que gosta da Viola Da Viola A Viola chorou Amarço do Eduardo Maravilhosa Beleza, obrigado mais uma vez Nosso telefone tá saindo Já apareceu Põe de novo o telefone deles aí Põe de novo mais um pouquinho aí Pra turma contratar mesmo Que eles são bons demais Com sua permissão Deixa eu agradecer Fica a vontade O Carlin Carlin Vieira O cadeado O cadeado É E o Zé Zé Caminhoneiro Zé Caminhoneiro Zé Caminhoneiro Zé Caminhoneiro Isso, tá bom Bom demais Obrigado gente, valeu Obrigado a você Tenha uma boa estadia aqui no estado de São Paulo Tá bom E quando voltar uma boa volta Obrigado Beleza Valeu E agora nós vamos encerrar o programa com você, rapaz Ah, moço Você falou pra mim que no comecinho do programa você tem esquecido do seu negocinho em casa? Que história é essa? Fulou o Dito, esqueci meu negocinho em casa, rapaz Não, pô, a gente ia colocar o violão aqui no cantinho pra fazer um cenário bonito Ah, tá Até esqueci o nome Ah, o suporte de violão Falou o negocinho, falei, pô, que negocinho é esse? Mas tá bom Quero agradecer desde já a presença aqui, tá certo? Volte mais vezes, só ligar aí pra Débora Vem pra cá pro Amigos da Viola e fazer esse modão bonito que você sabe fazer Natália, obrigado também, viu, querida? Obrigada a você Claro, a hora que ele vier, você vai vir também, né? É E o seu Zé também, né, seu Zé? O homem do sorriso, olha lá Olha lá Dependesse do sorriso pra ganhar dinheiro, tava passando fome Continua tocando sanfona que você ganha mais, vai Isso, Zé Tá certo Obrigado Tá certo? Valeu E vocês vão encerrar o programa agora com chave de ouro, tá bom? Valeu Enquanto eu vou me despedindo do pessoal lá em casa, tá bom? Você aí de qualquer lugar do Centro-Oeste Paulista Você, nosso amigo da Viola Muito obrigado mais uma vez Por estar juntinho com a gente aqui Nesse programa que tem tudo a ver com você Tudo a ver com o nosso Centro-Oeste Paulista Levando pra você, na sua casa O melhor da música sertaneja, não é? Mas não tem problema não, não se aveste Domingo que vem tem mais, muito mais Amigos da Viola, tá certo? E é claro, eu conto com você E é claro, com toda a sua família Pra assistirmos nós Pra nos assistir novamente aqui No SBT Às 9 horas da manhã, domingo que vem Mais um Amigos da Viola Fiquem todos com Deus Uma ótima semana cheia de paz, saúde e realizações Porque com Deus a gente vai também Mas só depois que ele tocar Vamos lá Vamos lá então Danilo Vieira Chega o meio com você Vai lá Não fique amorrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for De mim não guarde rancor De mim não guarde rancor nem pense que sou ruim Sou ruim Sou ruim da sua felicidade Sou ruim da sua felicidade É que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 tchau amor Tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Aê, tá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau